Fala aí galera, beleza? Vamos hoje aqui de tutorial raiz pra vocês, tá? Pra quem é destinado esse tutorial que eu vou apresentar agora aqui? Pra todo mundo que tem um smartphone da Xiaomi ou da Redmi, que tenha processador da Qualcomm Snapdragon e que esteja utilizando a versão chinesa com idioma inglês e chinês, como era o caso do meu smartphone aqui do 12S Ultra que vinha de fábrica assim chinês e eu fiz o procedimento, fiz a instalação e gravei pra poder mostrar pra vocês, tá? Detalhes importantes aqui, tudo que eu pude testar, tá tudo funcionando sem problema nenhum no aparelho e vou mostrar isso durante o vídeo também. Aplicativos de banco, eu instalei Nubank, Santander, Mercado Pago, PagSeguro, instalei aplicativos dos bancos daqui, pagamentos por NFC eu mostro também durante o vídeo, tá tudo funcionando normal, nenhum problema nem com aplicativos de banco daqui da Espanha, nem do Brasil e até de fora da Espanha e fora do Brasil também que eu tenho conta digital, tô utilizando aqui sem problema nenhum, tudo funcionando perfeito. Pagamentos NFC, os aplicativos de banco, Netflix funcionando perfeitamente também, sem problema nenhum, a última versão já instalada, o Android Auto que eu mostro durante o vídeo também funcionando perfeitamente, tanto a conexão wireless quanto a conexão via cabo, tudo funcionando perfeitamente. Então, você que quer instalar um sistema global no seu Xiaomi ou no seu Redmi, eu vou mostrar aqui na tela também os aparelhos que são compatíveis com isso, é a minha dica, a minha sugestão é que você instale essa ROM da Xiaomi.eu, da Xiaomi Europa, que é a que vai te entregar todos os recursos sem te limitar, sem tirar nenhum tipo de recurso que você vai precisar do seu dia a dia, que você use normalmente, assim como eu tô utilizando aqui e pra mim, é como se fosse um smartphone global, nativo, não tenho nada, nenhum detalhe, nenhum bug, nenhum problema que me faça pensar em sair dessa ROM, desse sistema aqui, pra mim tá rodando tudo perfeito, ok? Agora, vamos lá pra tela que eu vou mostrar pra vocês, lembrando também que todo o procedimento vai estar escrito passo a passo aqui na descrição do vídeo, tá? Tudo explicadinho ali, cada passinho que você vai dando, assista esse tutorial, ele vai ficar um pouco longo, mas eu gosto de detalhar tudo pra não ficar nenhuma dúvida, então assista uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias pra você se acostumar, pra você se familiarizar com o procedimento. assistiu, entendeu todo o procedimento, como é que funciona, sabe? Como é que faz a instalação, como é que extrai a ROM, como é que coloca a ROM, qual é o momento que tem que desbloquear o bootloader, entendeu tudo certinho? Aí você vai e pega o seu aparelho pra fazer. Esteja calmo na hora, toma um suquinho de laranja, vê a mão se tá tremendo, se estiver tremendo, respira mais um pouco, não faz, se estiver nervoso, se estiver preocupado, não faz, não posso me responsabilizar por isso, tá? Eu até hoje fico nervoso quando faço esse tipo de procedimento, porque se fizer alguma coisa errada, você pode vir danificar, abricar o aparelho, e aí tem que levar pra uma pessoa especializada, um profissional, um técnico, pra tentar recuperar o aparelho. Então, se você estiver nervoso, estiver preocupado, ansioso, não faz, não faz. Toma aquele suquinho de laranja, dá uma chamada na patroa, leva ela, fala assim, patroa, vamos dar um punhinho no quarto rapidinho, que eu tenho que dar uma relaxada. Não acredito que eu tô falando isso. Vai lá e dá uma relaxada e depois você volta pra você fazer o procedimento calmo, tranquilo. A mulher não vai entender nada, mas enfim, faz parte, tá? Fez isso, tá calmo, tá tranquilo? Senta pra fazer o procedimento. Vai seguindo passo a passo, vai assistindo o vídeo ali parando, pega o que eu vou escrever aqui, copia numa folha de papel ou imprime, vai olhando ali passo a passo, sem pular nenhuma etapa, sem querer fazer rápido, e pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Agora vamos lá pra tela do meu computador, que eu tô gravando aqui pra vocês, e vamos abrir aqui o site da Xiaomi.eu. Já tá aparecendo aí, ó. Aqui a gente tem um fórum, tá? Isso aqui é um fórum da Xiaomi Europa, onde você tem vários temas aqui, discutindo diversos assuntos, né? Anúncios sobre a MIUI, sobre bugs, uma série de coisas, tá? Você pode até participar da comunidade, que é muito bacana, eles trazem sempre algumas novidades e muito interessantes. Vamos lá. Aqui a gente tem duas opções de MIUI. A MIUI, deixa eu fechar o anúncio aqui. A MIUI 13, que tá aqui, Weekly Homes, Espera aí, deixa eu pegar aqui, é isso mesmo. É, que é a atualização semanal, ok? Weekly Homes, semanal. E você tem a Stable Homes, que são as estáveis aqui, ó, tá? O que eu instalei no meu é essa, a Stable Release, que é a MIUI 13. Ele vem explicando aqui também, alguns detalhes, tá? Pra você também fazer com calma. Aqui as regras, né? O passo a passo, explicando também tudo por escrito. E aqui são os links pra você baixar a ROM estável da MIUI 13. Tanto faz você escolher esse Source Force ou então o Android File Host, não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa, tá? E aqui os smartphones que suportam a Stable ROM, que é a estável. Aí, como eu falei, ó, o Redmi K40, que é o Poco F3, o Redmi K30S Ultra, que é o Mi 10T e Mi 10T Pro, Poco X3 Pro. Você vai procurando aqui o seu aparelho e vai ver qual é a ROM que está disponível pra ele. Aqui, ó, Xiaomi 11 Pro, 12S, Xiaomi Civ, vamos baixando aqui, cadê? Ó, Xiaomi 12 Pro. Deixa eu ver se eu encontro aqui o... Aqui, ó. O 12S Ultra, que é o Tor. Isso aqui é uma imagem, tá? Tor, Xiaomi 12S Ultra. Quem utiliza a ROM chinesa, o procedimento é via Fast Boot. Você tem aqui Fast Boot ou Recovery, tá? O Fast Boot é o procedimento mais simples, que é isso que eu vou fazer agora pra vocês. O Recovery, você tem que instalar a TWRP, você tem que jogar a ROM pra dentro do smartphone, fazer o procedimento ali. É um outro procedimento. Dá pra fazer também. Aqui no fórum tem tudo explicado, mas esse procedimento que eu fiz e que eu vou mostrar pra vocês é pra quem tem a opção aqui de instalação via Fast Boot, ok? Então é isso. Ele dá aqui os aparelhos e aqui, como eu falei, pelo link, você seleciona aqui e ele vai abrir os sistemas aqui, as últimas atualizações. Aí você vai buscar qual é o seu aqui, ó. Mi 10 Ultra, K30S Ultra, Mi 10S, 11 Lite. Vou buscando aqui, ó. Unicorn Velx, tá aí, o Thor. Tá aqui, ó. Xiaomi é o multi-idiomas, né? Thor, que é o meu smartphone, é o nome do meu aparelho. Versão 13.0.8.0, fastboot.zip. Eu clicando aqui, ele já vai fazer o download aqui automaticamente da ROM. Ele vai contar aqui e vai vir aqui pro download e vai fazer o download desse arquivo .zip. Ó, já tá fazendo aqui. Eu vou cancelar porque eu já fiz, tá? Vou cancelar aqui. Feito o download, você cria uma pastinha dentro do seu computador. Lembrando que esse procedimento aqui que eu vou mostrar pra vocês é através do Windows, tá? Então você pode fazer também via Linux ou via Mac. O procedimento também tá todo explicadinho aqui no fórum. Mas esse especial é pra Windows. Fez o download do arquivo da extensão .zip, cria uma pastinha, bota ali MIUI 13, enfim, o que você quiser e extrai o arquivo zipado já pra dentro dessa pasta. Faz a extração dos arquivos pra dentro dela e ali depois eu vou mostrar pra vocês na tela qual é a instalação, tá bom? Agora, inclusive, falando nisso, vamos passar pra tela aqui do notebook, onde a gente já vai começar o procedimento propriamente dito. Espero que vocês curtam o vídeo. Não esquece, cara, dá aquele like. Isso ajuda muito. Inclusive, se você não estiver inscrito no canal ainda, se inscreva. Eu procuro sempre trazer um conteúdo diferenciado de qualidade pra vocês aqui. E esse tipo de vídeo dá um trabalho absurdo pra editar, pra fazer. É demorado, tem que fazer várias tomadas de imagem, vários dias, enfim, diferentes. Então dá muito trabalho e a única forma que você tem de valorizar esse trabalho é você dando like e se inscrevendo no canal, tá bom? Agora vamos lá pra tela pra gente começar o procedimento propriamente dito. Então vamos... Primeira coisa que você tem que fazer aqui, acessar o menu, aí você vem aqui em Settings. Primeira coisa, tem que estar logado na sua conta da Xiaomi. Se você não tem uma, crie uma conta, ele vai abrir pra você aqui, enfim, você vai criar um login, uma senha, tem que estar logado na sua conta da Xiaomi. A segunda coisa, você tem que estar com o seu SIM card colocado aqui no smartphone com a internet funcionando, mas você precisa desabilitar, desativar o Wi-Fi. isso porque ele precisa reconhecer que você está realizando o procedimento utilizando somente a sua rede. Tá vendo aqui o meu? Tá conectado aqui no 5G. Olha aí, bacana. Você precisa ter rede de dados ativo no aparelho, tá? Segunda coisa que você vai fazer, vai acessar aqui em My Device, aqui vai rolar pra baixo, deixa eu ver aqui, All Specs e aqui você vai buscar aqui embaixo a MIUI Version. Você vai clicar aqui 5 ou 6 ou 7 vezes, aqui ele já está dando a mensagem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá aparecendo a mensagem que eu já sou desenvolvedor, tá? Então você vai ativar aqui a opção de desenvolvedor. Aí vou voltar aqui, aqui no menu de configurações, em Adicional Settings, aí vou rolar aqui pra baixo, Developer Options. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, tá? Vamos rolar aqui pra baixo, OEM Unlocking, tem que ativar isso como está o meu aqui, não pode estar desativado. Se estiver desativado, você ativa, tá? E o que mais aqui? Depuração USB, USB Debugging, tem que estar ativado também, ok? Ativou esse, ativou aquele outro, OEM Unlocking, aí você vai ver aqui, Me Unlock Status, tá? Aqui é onde você vai vincular esse smartphone à sua conta da Xiaomi, por isso que você vai ter que usar essa mesma conta que estiver logada, a sua da Xiaomi, aqui na hora de você solicitar o desbloqueio também, tá? Tá vendo aqui embaixo, Add Accounts and Device, você vai clicar aqui, preparando, pra adicionar, aqui ó, já deu mensagem pra mim aqui que não é possível, por quê? Porque eu já estava com ele adicionado, tá? E aqui ele continua com o status do Me Unlock bloqueado, tá? Então agora a gente vai voltar aqui, agora vamos pra tela do computador aqui, Me Unlock, vou clicar nele aqui, vou abrir a pastinha, você vai fazer o download desse Me Unlock pelo link que vai estar aí na descrição do vídeo, tá? E eu vou abrir esse aqui, que é o programinha Bet Unlock, ele vai abrir aqui, vamos esperar, é isso aqui, tá? Unlock Tool, é esse programinha que você vai usar pra desbloquear o bootloader, aqui eu já estou logado na minha conta, ó, é a mesma conta que está logada aqui no meu smartphone, tá? Tem que ser a mesma conta, aí feito isso, a gente vai desligar aqui o aparelho, tá? Power Off, esperar alguns segundos aqui pra ele finalizar realmente o aparelho, tá? E eu vou ligar ele segurando o volume menos, tá? Junto aqui, o Power com o volume menos, tá? E aí ele vai abrir o modo Fast Boot pra gente, ó, vamos esperar aqui, cliquei e segurei por alguns segundos, vamos aguardar, ele iniciar aqui com o Fast Boot, aí a gente vai soltar assim que ele abrir a imagem do Fast Boot, ó, já apareceu, tá vendo? Fast Boot, tá? Aí eu vou pegar o meu cabinho, vou conectar aqui no aparelho, deixar ele dessa forma, com o Fast Boot e você vai ligar esse cabo no seu computador, tá? Ó, conectei e aqui ele já vai reconhecer, ó, tá vendo? Ele já vai me dar aqui que tá conectado o produto que é o Thor, né, o codinome que eles dão aí pro Xiaomi 12S Ultra e tá com o status aqui bloqueado. Aí eu vou clicar aqui, vou marcar aqui, clicar aqui e clicar em Unlock, é isso que você vai fazer aí também pra primeira vez, tá? Vou clicar aqui em Unlocking, aí ele vai ficar pensando aqui um pouquinho, ó, tá vendo aqui, Please Unlock 100 Hours Later, ou seja, desbloqueie após 100 horas, tá? Quando eu fiz o procedimento aqui pela primeira vez no aparelho, ele deu aqui pra mim 165 horas, então já passaram 65 horas, tá? Agora que eu tô gravando o vídeo, então eu vou esperar passar essas 100 horas pra gente fazer o desbloqueio aqui juntos, pra vocês poderem acompanhar também o desbloqueio ao vivo, tá? Vamos dar uma paradinha e esperar essas 100 horas aí que são mais alguns dias e eu já volto em seguida com ele pra desbloquear pra vocês. Bom, galera, agora que passaram as horas aqui solicitadas pelo pelo Mi Unlock, a gente vai pegar o smartphone aqui, tá? Deixando ele desconectado do Wi-Fi, vamos acessar aqui em configurações, em settings, verificar se continua logado na sua conta aqui da Xiaomi, tá? E vamos aqui em adicionar os settings, aqui embaixo em developer options, que é a opção de desenvolvedor, e verificar se tá marcado aqui, se tá ativo, OEM unlocking, e aqui também USB debugging, isso tem que tá ativado, se a gente precisar, tiver algum problema durante a instalação, a gente consegue acessar o smartphone e ele fica desbloqueado, tá? Pra você poder jogar o marrom de outra forma, de outro método, se der algum problema, tá? Faça também o backup dos seus arquivos, fotos, vídeos, arquivos pessoais, porque quando a gente fizer o desbloqueio e a instalação, ele vai resetar o aparelho todo, você vai perder tudo, tá? Agora aqui nós vamos desligar o smartphone, viu ali que tava tudo certinho, vamos desligar, já conectei aqui o cabo USB, tá? Vamos preparar ele aqui e a gente vai ligar agora aqui o smartphone no modo fastboot, volume menos e power juntos, tá? Vamos clicar aqui, esperar alguns segundos ele iniciar, vamos mostrar aqui de pertinho pra vocês, esperar ele abrir aqui o fastboot. assim que piscar na tela, aí ó, já soltei aqui, já tá aqui em fastboot, tá? Agora a gente vai conectar e vamos deixar ele aqui de lado. E vamos abrir aqui o Minion Lock, já tá marcado aqui pra mim, tá? Vamos iniciar, ele já reconheceu aqui o produto e tá com status aqui de bloqueado. tá conectado na sua conta, que é a mesma conta, né? Que a gente tá no smartphone e vamos clicar aqui em Unlock. Ele vai desbloquear o bootloader agora. Vamos aguardar aqui e já tá feito, tá? Já foi desbloqueado. Vocês viram que eu não fiz comando nenhum e ele já automaticamente aqui já vai reiniciar o aparelho. Olha lá, tá vendo? Ele já tá restaurando todo o smartphone, tá? Esse aqui ele vai voltar agora pras configurações de fábrica. Agora aqui, enquanto ele faz ali, o Minion Lock, a gente não precisa mais dele, vou fechar e vamos aguardar aqui. Quando terminar de fazer esse desbloqueio aqui, eu já vou voltar aqui em seguida. ele já tá piscando aqui a tela. Assim que ele voltar, eu mostro pra vocês de novo aqui. Ó, aqui já tá com cadeadinho, tá vendo? aberto, ó. Já tá com o bootloader já desbloqueado, tá? Vamos esperar ele iniciar aqui. Ainda continua tudo conectado normal. Agora que ele já desbloqueou, que ele tá restaurando o aparelho todo, você pode remover aqui também o cabo sem problema nenhum, porque o desbloqueio já foi realizado, tá? Não tem problema. Aqui, ó, iniciamos de novo com a MIUI 13 e idioma apenas em inglês, tá? Vou voltar aqui, vou clicar aqui em inglês e vou desligar o aparelho. Não precisa configurar ele nada, tá? Porque ele vai restaurar de novo, ok? A ideia ali, o power off. Desliguei o aparelho. Vamos iniciar ele agora aqui no modo fast boot de novo, tá? Volume menos e botão power. Vamos esperar aqui. A hora que piscar na tela, eu já... Pronto, ó. Já tá aqui no modo fast boot de novo. Aí eu vou novamente conectar o meu cabo aqui no aparelho, tá? Ó. Conectei e vou deixar ele aqui de lado. Agora eu vou pegar aqui o arquivo que a gente baixou lá da Xiaomi Europa, que é a versão estável, a ROM estável, tá? Não é atualização semanal, vamos abrir aqui a pastinha. E aqui a gente tem os arquivos, ó. Pra quem utiliza Linux, você tem a instalação inicial, você tem o update. Pra quem utiliza Mac, você tem a instalação inicial, tem o update. E pra quem utiliza o Windows, fast boot, você tem aqui a primeira instalação e o update. O update é se eu já tivesse uma ROM instalada aqui no aparelho da Xiaomi Europa e quisesse fazer um update pra essa versão aqui. Mas como vai ser minha primeira instalação, vou clicar aqui e vou dar o enter. ele já vai abrir aqui o prompt de comando direto, tá? Aí você quer prosseguir Yes or No, Y ou N, Y de Yes e apertar o enter. E ele vai fazer a verificação toda e ele já vai sozinho fazer a instalação da ROM jogar aqui pra dentro do aparelho, tá? Deixa eu aproximar pra vocês aqui, ó. Ele tá fazendo a leitura, tá fazendo envio dos arquivos ali pelo prompt de comando. estão vindo as confirmações todas ali. Tá vendo? Tudo ok, ok, ok. E vamos aguardar aqui o que vai acontecer aqui, ó. Agora ele mesmo já desligou ali, ele terminou de fazer o envio dos arquivos, ele mesmo automaticamente fechou o prompt de comando e já reiniciou aqui o aparelho, ó. Aqui ele tá com o cadeadinho, tá vendo? É liberado e tá fazendo a instalação. Nesse momento aqui ele já recebeu os arquivos todos, eu não preciso mais. Eu posso desconectar e vocês podem ver pela hora aqui, ó. São 11 e 17. Vai levar alguns minutos que ele tá fazendo aqui a instalação do sistema da ROM Global. Assim que ele voltar eu já mostro pra vocês aqui. E tá aqui, galera, ó. 11 e 19. Foram dois minutinhos só pra reiniciar. MIUI 13. E já temos aqui, ó. Idioma português, Brasil. Olha aí que top, hein? Vamos avançar aqui. Selecionar o país. Eu vou colocar Brasil. Ó, já temos aqui o teclado também, global. Avançando. Definindo a região. Gboard já. Vamos aceitar aqui. Configuração normal, tá, gente? De qualquer smartphone quando você compra que tem a versão global. Deixa eu conectar aqui o meu Wi-Fi. Já tô conectando aqui. Vamos avançar. Preparando o smartphone. E é isso, galera. Configuração aqui inicial do aparelho. Como eu falei, ele restaura os padrões aqui de fábrica, tá? Tá aí o Xiaomi 12S Ultra rodando com a ROM Global. Ó, vamos esperar ele abrir a tela inicial aqui pra mostrar pra vocês. E tá aqui já, pessoal, ó. Essa é a tela inicial dele todo já instalado. Já em todo em português, ó. Acessando aqui configurações, tá? Ó. Todo ele aqui em português. Sem problema nenhum. Vamos abrir aqui, sei lá, a câmera. E vamos dar uma olhada se ele continua com os recursos aqui. aqui, ó. Da foto Laika. Tá tudo certo aqui. Aqui a gente pode alterar também. Laika Authentic ou Laika Vibrante. Tudo certinho. Foto noturna. Aqui no mais. Câmera lenta. Modo retrato. Modo Pro. Cara, tudo perfeito, tá? Igualzinho. Modo documento. Voltando aqui pra tela inicial. Acessando aqui a gaveta de aplicativos, ó. Somente os aplicativos Google aqui já instalados no aparelho. Nada de aplicativos chineses. Nem nada mais. Eu vou, inclusive, fazer alguns testes com ele. Vou configurar minhas contas todas. Muita gente fica em dúvida se funciona aplicativo de banco e tal. Vou fazer as instalações todas aqui e vou até tentar mostrar pra vocês ali alguns pagamentos sendo realizados com o NFC dele que, inclusive, já tá ativado aqui, ó. Aqui, ó. O NFC tá ativo, ó. A imagem que fica aqui em cima. Isso aqui é do NFC. Deixa eu desligar. Tá vendo? Eu desativei o NFC, tá? Então, vou fazer alguns testes, inclusive, de pagamento. Vou fazer um uso aqui, mas que... Acredito que não vai ter problema nenhum e mostro pra vocês também. cobre isso aqui, com tarjeta. Cobro daí. Sim. Espera, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.